As facções criminosas, Olores, elas têm dentro de si a sua estrutura e as suas normas, né? Os integrantes de uma facção, quando cometem algum ato contra as normas da facção, é distribuída algum tipo de punição a esse criminoso, seja de facção rival ou da própria facção. Agora, como é que aconteceu esse confronto aí? A equipe de Rotem, em patrulhamento tático pelo Jardim Guanabara, ouviu estampidos provenientes de disparos de arma de fogo, intensos com o patrulhamento na região, visualizou uma bicicleta abandonada na porta de um galpão e o portão deixa aberto. A equipe adentrou diante da suspeição, no local deparou-se com um criminoso, portando uma arma de fogo nas mãos e uma mochila nas costas. Tentativa de abordagem, esse resiste à prisão, optou pelo confronto e foi alvejado quando disparou contra as equipes de Rotem. Bom, essa imagem que você está vendo aí, é uma imagem de uma prisão anterior dele, de quando ele foi preso em outra oportunidade, inclusive na época ele chegou a gravar um vídeo raspando a cabeça de uma menina, né? Sim, é um criminoso conhecido por juiz do crime, ele executa atos de crueldade contra membros da facção, há o exemplo esse de raspar a cabeça de mulheres, até mesmo de mutilar alguns rivais, até mesmo assassinato. Ele já tem antecedentes criminais por homicídio, por roubo, porte legal de arma de fogo, já era bastante conhecido no meio policial. Olha aí, essa imagem mostra exatamente a época que ele foi preso, porque ele estava preso, aí recebeu a informação de que um colega, um amigo dele teria ficado com a companheira, ele foi lá, quando ele saiu da cadeia, foi lá e raspou a cabeça da mulher e torturou essa mulher, bateu muito nessa menina para que ela contasse, confessasse a suposta traição. Agora, tinha inclusive o desenho do palhaço, que é uma... no mundo do crime quer dizer pessoa que mata a polícia, né? Esse ato da mulher é conhecido vulgarmente como talaricagem, né? O palhaço, ele significa muitas vezes aquele que afronta o Estado, ao menos tenta, né? No Estado de Goiás eles tentam, mas são chamados até de moribundos, porque em Goiás não prospera. Agora, esse caso então, ele estava sozinho, Tenente? Sim, no local do confronto ele estava sozinho, com ele foi apreendido um revólver Calip 38, que ele utilizou para atentar contra a vida dos policiais, ele estava de posse de uma mochila nas costas, nessa mochila tinha aproximadamente 10 quilos de maconha e uma balança de precisão, que é o meio de subsistência de uma facção, que é o tráfico de drogas, né? Olha aí, então esse camarada conhecido como juiz do crime, ele morreu nesse confronto com policiais, já era um velho conhecido da polícia, está aí a situação, né? Eu quero agradecer aqui o Tenente Bruno Guimarães da Rotam, toda a equipe da Rotam, trazendo essa informação para você que acompanha o Balanço Geral. Tenente, muito boa tarde. Muito boa tarde, obrigado, Alonso.